Os benefícios do consumo diário de uvas Tanto a uva verde quanto a roxa são excelentes para a saúde. Dependendo dos benefícios que queremos obter, ou as qualidades que queremos potencializar, devemos escolher uma ou outra. Os benefícios do consumo diário de uvas para a saúde são muito variados. Estas frutas deliciosas escondem em suas pequenas sementes todo um tesouro de doçura e benefícios, que valem a pena conhecer. Elas são efetivas na prevenção do câncer, para combater a fadiga, doenças renais, etc. Essas propriedades podem variar segundo o tipo de uva que escolhemos. Quer saber mais? Então continue lendo o artigo e descubra. Tanto as uvas roxas quanto as verdes dispõem de grandes benefícios, mas cada uma delas nos ajuda de maneira diferente, em determinada área, e conhecer tais especificidades é importante. Caso você tenha a oportunidade de consumir uvas em cada uma de suas temporadas, não deixe de fazê-lo. Veja por que o consumo diário de uvas é importante. Benefícios do consumo diário de uvas roxas A uva roxa era um manjar muito utilizado e apreciado pelos gregos e romanos. Elas são deliciosamente doces e nutritivas, e possuem propriedades muito especiais, as quais apresentaremos a seguir. Previnem o câncer Sua atrativa cor-roxa nos diz de antemão, que elas possuem uma grande dose de antioxidantes, uma quantidade fantástica de radicais livres ao quais, devemos somar os compostos fenólicos, excelentes para lutar contra o câncer. Previnem doenças cardiovasculares Seus componentes, tais como os antocianos, taninos e flavonoides, são ideais para cuidar de nosso coração. Sua ação vasodilatadora evita, que sedimentos se acumulem em nossas artérias, prevenindo problemas como a arteriosclerose. Evitam a prisão de ventre As uvas roxas contêm uma dose muito característica de fibras, que atuam como relaxantes sempre que as consumimos, incluindo suas cascas e sementes. Protegem nosso estômago Para melhorar a digestão, basta consumir suco natural de uvas, o que, em alguns países, chamam de mosto. Evitam infecções As uvas roxas têm fortes propriedades antivirais e antibacterianas, são excelentes para limpar o nosso sangue e nossos órgãos. Ácido fólico Os nutricionistas aconselham as mulheres grávidas a consumirem uvas roxas nos primeiros meses de gravidez, pois elas favorecem a divisão celular, e a correta gestação do feto nas primeiras semanas. Como observação importante, cabe destacar que devido ao seu alto teor de açúcares, não é conveniente que pessoas diabéticas consumam este tipo de uva. Benefícios do consumo diário de uvas verdes Uma das vantagens dessa variedade, é a facilidade de encontrá-la durante todo o ano. O preço é acessível, o que faz com que seja mais fácil consumi-la com mais frequência. Além disso, dessa variedade colhemos os seguintes benefícios. Contém pouquíssima gordura As uvas verdes contêm menos açúcar do que as roxas, são ricas em carboidratos, e apresentam um sabor mais ácido. Não contêm colesterol, e nem sódio. São perfeitas para o bom funcionamento de nossos rins, fígado e intestinos. Dispõem de uma alta quantidade de potássio, e são perfeitas para as dietas. São ricas em minerais, principalmente o ferro e o potássio. Graças a isso, podem ajudar na reconstituição de muitos dos tecidos do nosso organismo, melhorando o funcionamento do coração, estimulando a produção de células vermelhas, que ajudam na circulação do oxigênio no corpo. Previnem o câncer de cólon, próstata e o Alzheimer. Todos estes benefícios estão relacionados às substâncias, que conhecemos como resveratrol e catequinas, que são potentes antioxidantes em nosso corpo, e que, segundo muitos estudos, potencializam o poder do corpo em prevenir certas doenças. Qual idão de nossos ossos? Graças às vitaminas K e B1, as uvas verdes nos permitem manter a saúde de nossos ossos em perfeito estado por muito mais tempo. Quantas uvas consumir para melhorar a nossa saúde? O ideal é consumi-las diariamente. Escolha a que te parecer mais benéfica, a roxa ou a verde, ou a que seja mais fácil de adquirir. É conveniente comer um cacho por dia, ou um copo de suco recém-preparado depois do almoço. Lembre-se de que se incluirmos a casca, e as sementes, será melhor para combater a prisão de ventre, mas na hora de fazer o suco, podemos excluir estas partes. A longo prazo, será possível notar os benefícios do consumo diário de uvas em nossa saúde. Experimente! 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 Experimente!